Atenção psicólogo e psicóloga, queremos convidar você para um grande debate online sobre a mediação no sistema conselhos. Estamos implantando um avanço nas relações profissionais, na relação com a sociedade. Queremos contar com a sua participação, com a sua pergunta, com a sua intervenção. Para nós é muito importante poder ouvir e debater com você a mediação do sistema conselho.